Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Viva Mais Receitas Sabores Compartilhados. Eu sou Fernando Consone e ao meu lado eu tenho a estrela desse episódio, a Erika, que é vendedora sênior da Vita Livre e também uma apaixonada pela cozinha. O que nós vamos fazer nesse episódio de hoje, Erika? Hoje nós vamos fazer, chefe, uma receita que é muito especial pra mim. É a receita da minha mãe. Ela fazia coxinha, ela era salgadeira. E nós, quando éramos menores, a gente ficava na mesa ajudando ela a encher as coxinhas. Então, pra mim essa receita é muito especial. É, gente, comida é afeto, é memória. Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa na cozinha, eu falo que cozinhar é um ato de amor. Sim. E relembrar desses atos de amor fazem com que a cozinha fique ainda mais especial, né? Sim, fica. Como que nós vamos começar? Vamos começar com caldo. Esse caldo ele tem que ferver ou ele só aquece? Não, ele só vai aquecer. Aí, nesse caldo, nós vamos acrescentar três colheres de sopa do óleo de soja Vita Livre, tá? Vamos colocar um pouquinho de sal, por favor. Um pouquinho de sal, lógico. Me fala quanto. Bem, tá bom. O caldo, gente, a gente fez um caldo de frango, né? Bem concentrado. Então, nós colocamos água, cebola, alho, cenoura, salsão, um pouco de grão de pimenta preta, um pouquinho de sal e o peito de frango. Nós cozinhamos esse peito de frango no caldo, tirou o peito de frango, desfiou, que nós vamos usar pra fazer o recheio. E o caldo do cozimento do frango é o que nós estamos usando aqui. Tá? Então, assim, é um caldo que ele tá bem rico em sabor pra deixar essa massa bem gostosa. Bem saborosa. Bem saborosa, né? Não ficar aquela massa sem graça com o recheio, só com o sabor dentro do recheio, né? Isso, não, não vai ficar. O caldo já ferveu, agora é só colocar farinha, né? Isso, nós vamos acrescentando e mexendo até dar um pouco. Pode. A quantidade de farinha você vai sentindo. Vai sentindo. Ó. Vai começar a cozinhar e aí fica mais fácil pra mexer. Tá. Esses gruminhos, lembrando que a farinha, ela já tá peneirada, né? Sim, farinha peneirada. Isso. Pra evitar que fiquem aqueles grãozinhos maiores, né? Isso, maiores. Porque a gente quer uma massa bem lisinha. Bem lisinha, bem fininha. E já começa o tempo de cozimento da massa. E quando que você sabe que tá pronto? Quando ela solta da panela. Ela desgruda. Totalmente. Totalmente. Agora a gente vai colocar no recipiente um fio de óleo de soja Vita Livre. E vamos colocar a massa dentro. Isso é pra massa não grudar. Pra massa não grudar, enquanto a gente vai fazer o recheio. Nós vamos deixar uns 15 minutos, que é o tempo que a gente precisa pra fazer o recheio, né? Depois a gente trabalha a massa. E é importante não deixar esfriar muito, né, Erika? Pra ela não ficar muito dura, né? Isso, nem muito dura e também nem muito grudento. É, e só esfriar um pouco pra gente não queimar a mão, é isso? Isso, é. Então vamos começar o recheio. Vamos. Colocamos o nosso óleo de soja Vita Livre e a gente começa por onde agora? Vamos com a cebola. Aquele refogado padrão. Refogado padrão, isso. Pode colocar a pimenta do reino, sal, a gosto. Aquela dica que eu já dei de colocar sal na cebola pra ela soltar bastante água. Vamos colocar um pouquinho de pimenta. A Erika é fã de pimenta. Eu gosto. E aí assim que a cebola soltar água, a gente entra com o alho. Isso. Bom, aqui já deu uma boa refogada. Frango, então. Frango, isso. Lembrando que o frango a gente já cozinhou no caldo, que a gente usou pra fazer a massa. Isso. E só desfiou. Então assim, ele tá com o tempero bem levinho. E a gente precisa temperar agora esse refogado, né? Isso. Vamos deixar pegar um pouquinho no fundo aqui, que é pra liberar sabor. Tá. Aí a gente já entra com um pouquinho de extrato de tomate, que isso vai ajudar a dar cor também. Certo. Agora vamos colocar um pouquinho de cúrcuma. Isso. A cúrcuma vai deixar mais amarelinha. Pode ser uma colherzinha de café, tá? Só pra dar um gostinho. E agora a gente coloca um pouquinho de cheiro verde pra dar uma cor. Uma corzinha. E aí tá pronto. Então, põe aí, a gente só mistura. Vou colocar aqui. Pode pôr. E aqui o nosso recheio tá pronto. Então, vamos começar a montar a coxinha. Isso, vamos montar. Bora lá. Érica, me ensina o passo a passo, porque isso daí pra mim é a parte mais difícil agora. Não, não é tão difícil não. Eu vou te ensinar. Então tá bom, vamos lá. Ó, nós vamos colocar um fio de óleo na bancada. Direto na bancada? Direto na bancada. Tá. Aí nós vamos espalhar pra massa não grudar. E vamos colocar a massa pronta na bancada. Aí nós vamos dar uma sovada nela. Ela gruda, mas é assim mesmo, tá? E aí sova até que ponto? Até ela parar de grudar? Como é que é? Não, você vai sovando até você conseguir pegar uma. Ela vai grudar sim. Mas o que a gente faz? A mão já tem um pouquinho de óleo? A gente pega uma bolinha. Tá. Amassa no meio e coloca o recheio. Recheio coloca bastante, tá? Pra ficar bem gostosa. Colocou o recheio. Aí você vai juntando as pontas. Como se fosse uma trouxinha. Agora nós vamos pegar a coxinha, tá gente? E passar nessa misturinha que vai água e farinha de tijol. Então você pegando a mão, dá uma ajeitadinha e vamos fritar. E aqui na panela temos óleo de soja Vitaliv. Vitaliv. Por que óleo de soja? Quais são os benefícios desse óleo? É um óleo de qualidade. Os grãos são selecionados e processados. E é um óleo que eu uso em casa mesmo. Pra fritar é uma das melhores opções. Porque ele aguenta altas temperaturas. Sim. Sem queimar. Sem queimar. E é por isso que a gente escolheu o óleo de soja Vitaliv. Pra fritar essas coxinhas maravilhosas hoje. E é por isso que a gente escolheu o óleo de soja. Delícia. Ela fica crocante. Cremosa. Sim. E não fica pesada. Gente, só fazendo pra vocês verem como fica gostoso. Pessoal, então salvem essa receita pra fazer algum dia desses. E aproveitem e se inscrevam no canal. Érica, você arrasou. Ficou espetacular. Brinde de coxinha. Pessoal, beijo. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.